Dando continuidade à videoaula sobre o livro primeiro do contrato social e retomando a partir do capítulo 5, que se chama de como é sempre preciso remontar a uma convenção anterior, o Rousseau faz uma distinção entre o simples fato de subjulgar uma multidão e o que ele vai chamar do estabelecimento de uma associação. Então, subjulgar uma multidão, segundo o Rousseau, é algo que não tem nenhuma legitimidade. É o estabelecimento de uma relação entre senhor e escravo. Do outro lado, quando ele fala em estabelecer uma associação, ele está pensando em um pacto, um contrato que envolva todos os membros daquela associação e que tenha legitimidade e que seja aceito por todos os membros daquela sociedade, daquela associação. Então, a associação tem legitimidade, deve ter legitimidade e o simples ato de subjulgar uma multidão é um ato completamente ilegítimo. Então, pensando nessa questão ainda da associação, o Rousseau mostra como há a necessidade da aceitação de todos os membros em relação ao pacto. Então, não se trata de uma simples eleição. Em uma eleição, uma maioria é favorável a algo e uma minoria não é favorável. Então, para o Rousseau não é legítimo você simplesmente submeter a decisão da maioria à minoria. É justamente isso que ele está falando nessa passagem. É necessário, então, pensar em um pacto social que envolva todos os membros daquele grupo, todos os membros daquela sociedade e que seja aceito por todos. Dito isso, ele vai, então, no capítulo 6, falar justamente do pacto social. Então, eu coloquei. Rousseau reflete sobre a situação na qual o homem não pode mais viver no estado de natureza, devido aos obstáculos prejudiciais à sua conservação. Não podendo mais subsistir no estado de natureza, o homem é obrigado a mudar de vida para não perecer. Então, algo que eu mesmo já adiantei, o Rousseau não alimentava nenhuma esperança mais de retorno ao chamado estado de natureza, o qual o homem era livre e igual por natureza. Agora, já estaríamos no período de sociedade civil. Então, seria necessário refletir, pensar em uma outra forma de organização, mas em uma forma de organização que agora preservasse a liberdade e a igualdade civil, estabelecesse a liberdade e a igualdade civil entre os homens, com o objetivo de garantir o quê? A conservação, a segurança, a paz, a proteção de todos os membros da sociedade. Algo que, segundo o Rousseau, não seria mais possível, tendo em vista que o homem já tinha saído do estado de natureza e estava às voltas com um tipo de estado que não garantia a conservação de todos. Então, seria necessário pensar num estado que, uma nova forma de organização política que garantisse a conservação de todos e também o que ele chama, como nós já conversamos um pouco, de liberdade civil. Então, ele diz, para conservar-se a partir de tal situação, os homens devem formar por agregação um conjunto de forças que possa sobrepujar a resistência, impelindo-a para um só móvel, levando-as a operar em conserto. Então, ele vai pensar numa organização baseada na noção de vontade geral. Como você preservar os interesses comuns, como preservar os interesses de todos. Para isso, seria necessário que cada um abrisse mão do quê? dos seus interesses particulares, com o intuito de promover isso que ele está chamando de agregação. Então, ele diz, é necessário criar uma organização a partir da soma das forças de muitos, mas sendo a força e liberdade de cada indivíduo os instrumentos de sua conservação. Então, o Rousseau está falando aqui do que nós chamamos também de liberdade coletiva. Então, não se trata apenas de preservar a liberdade individual, como será pensada no caso dos autores liberais, como, por exemplo, no caso do John Locke, que, como já comentamos, antecedeu o Rousseau. Trata-se de um arranjo que preserve a chamada liberdade coletiva, a liberdade do todo. Então, o Rousseau vai dizer, encontrar uma forma de associação que defenda e proteja a pessoa e os bens de cada associado com toda a força comum, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedece contudo a si mesmo, permanecendo assim tão livre quanto antes. Esse é o problema fundamental cuja solução o contrato social oferece. Então, aqui claramente entra em cena a noção de vontade geral, que é um conceito muito importante na obra do Rousseau. Então, a vontade geral, ela preserva os interesses comuns dos indivíduos, e implicaria em cada indivíduo abrir mão dos seus interesses particulares. Então, para Rousseau, as cláusulas do contrato podem ser reduzidas em uma só. Então, a alienação, como eu estou dizendo, é total de cada associado com todos, porque, em primeiro lugar, cada um dando-se completamente, a condição é igual para todos, e, sendo a condição igual para todos, ninguém se interessa por torná-la onerosa para os demais. Então, é claro que aqui requer da gente uma certa capacidade de abstração, mas a ideia é que os indivíduos abririam mão dos interesses particulares e manteriam o que é comum a todos os membros do corpo político. E, mais adiante, o Rousseau vai falar com todas as letras. Quem não concordar em abrir mão dos seus interesses particulares deveria ser forçado a isso, deveria ser forçado a abrir mão dos seus interesses particulares. Pois a legitimidade, o aspecto moral da organização estaria ao lado do coletivo, da preservação dos interesses que são comuns a todos. A manutenção, a existência do que o Rousseau chama de vontade geral. Então, segundo o Rousseau, cada um põe sua pessoa e todo o seu poder sob a suprema direção da vontade geral, ou seja, dos interesses comuns, e se torna a parte indivisível do todo. Então, é a ideia da formação do corpo político, tanto é que ele vai dizer logo na sequência. É criada, assim, uma pessoa pública, corpo político, formada pela união de todas as outras, chamado por seus membros de Estado, quando passivo, soberano, quando ativo, e potência, quando comparado a seus membros. Então, para o Rousseau, e já já isso vai ficar mais claro para a gente, ele estabelece a noção de súdito e cidadão. Então, cada indivíduo seria súdito quando obedece o Estado. E cada indivíduo é cidadão quando formulam as leis que serão estabelecidas, ou melhor, aplicadas pelo Estado. Então, teríamos aí essas duas noções, de súdito, eu sou súdito quando eu obedeço a lei, e eu sou cidadão quando eu ajudo na elaboração da lei, propriamente dita. Então, também poderemos pensar, quer dizer, tem a ideia de Estado, como ele está dizendo aí, Estado, quando passivo, então, cada um de nós obedece ao Estado, e a ideia de soberano. Cada um de nós faz parte do soberano na medida em que somos cidadãos e ajudamos a elaborar as leis. Então, ele está sempre trabalhando com essa ideia de Estado soberano e de súdito cidadão. Então, quando eu sou súdito, eu obedeço às leis. Quando eu sou cidadão, eu ajudo na elaboração da lei. E no pensamento do Rousseau, nada mais lógico do que obedecer a leis que cada um de nós ajudou, como soberano, como cidadão, a elaborar. Então, é um pouco essa a lógica do pensamento do Rousseau. Então, no finalzinho desse capítulo, ele ainda diz, quantos associados recebem eles coletivamente o nome de povo e se chamam, em particular, cidadãos? Então, é o que eu estou falando. Cada membro do povo, particularmente, ou do soberano, particularmente falando, é chamado de cidadão. Enquanto partícipes da autoridade soberana. Então, os cidadãos são partícipes da autoridade soberana, do soberano propriamente dito. E súditos enquanto submetidos às leis do Estado. Então, aqui ele está falando aquilo que eu coloquei anteriormente. Quando ajudamos como partícipes do soberano a elaborar as leis, somos, cada um de nós, é um cidadão. Agora, na hora de obedecer ao Estado, obedecer à lei, somos súditos. E para o Rousseau, não há problema nisso. Por quê? Porque, como súditos, obedecemos as leis que nós elaboramos como cidadão, individualmente, cada um, ou como soberano na aglutinação de todos os cidadãos, na formação de um corpo de fato soberano, composto por todos os membros daquela associação. No capítulo 7, ele vai, então, tratar mais dessa noção do soberano, o que é o soberano. Então, como visto anteriormente, para Rousseau, o ato de associação compreende um compromisso recíproco entre o público e os particulares. E que, cada indivíduo, contratando, por assim dizer, consigo mesmo, se compromete numa dupla relação, como membro do soberano em relação aos particulares e como membro do Estado em relação ao soberano. Então, é o mesmo raciocínio, né? Nós somos, ora, súditos, ora, cidadãos. Fazemos parte do soberano, né? Mas também parte do Estado. Em relação ao soberano, soberano, somos, né? Membros ativos, ajudamos na elaboração da lei. E, quanto súditos, né? Somos membros do Estado, devemos obedecer ao Estado. No que diz respeito ao soberano ou corpo político, o filósofo francês afirma que, não existindo senão pela integridade do contrato, não pode obrigar-se, mesmo com outrem, a nada que derrogue esse ato primitivo, como alienar uma parte de si mesmo ou submeter-se a um outro soberano. Violar o ato pelo qual existe seria destruir-se e o que nada é, nada produz. Então, ele está dizendo a partir do momento que foi feito o pacto, né? Não tem, digamos assim, como voltar atrás, né? Quer dizer, eu não posso, fizemos o pacto agora e eu, né, pretendo me retirar do pacto, etc. Isso não é mais permitido, pois, afinal de contas, estamos aí falando do soberano, do Estado, enfim, então, não é algo que você possa, de forma, digamos assim, inconstante, né? Entrar e sair, né? A qualquer momento. No entender de Rousseau, a partir do momento em que a multidão se reúne em um corpo político, nenhum dos membros pode ser ofendido sem que seja atacado o próprio corpo político e muito menos atacar o corpo político sem ofender aos seus membros, né? Então, se, por acaso, nesse arranjo, né, do Rousseau, se um indivíduo é ofendido, né, é como se estivesse ofendendo todo o corpo político, né? Por quê? Porque cada indivíduo faz parte daquele Estado. Então, são dois lados, né, da mesma moeda, né? Quer dizer, não posso mais sair do pacto, não posso me rebelar, né, contra o Estado, por um lado, mas, por outro lado, qualquer ofensa que cada indivíduo, né, sofra a partir de agora é uma ofensa a todo o corpo político. Então, cada cidadão deve ser protegido pelo Estado, né, tem o direito de ser protegido pelo Estado. Na sequência, o Soberano, sendo formado tão só pelos particulares que o compõem, não visa, nem pode visar a interesse contrário ao deles, né? Então, o Soberano é a vontade geral, né? É o interesse comum a todos. E, consequentemente, o poder soberano não necessita de qualquer garantia em face de seus súditos, por ser impossível ao corpo desejar prejudicar a todos os seus membros. E veremos logo a seguir que não pode também prejudicar a nenhum deles em particular. o Soberano somente pode ser sempre aquilo que deve ser. Então, é a ideia de que a vontade geral, já que ela é o interesse comum de todos, a vontade geral é o correto, é aquilo a ser seguido, porque é o interesse comum, não é um simples interesse particular, nem mesmo a soma de interesses particulares. A vontade geral é o interesse comum. Então, partindo desse princípio, a vontade geral sempre estará correta, sempre estará com a razão. E, por último, nessa parte aqui, já finalizando esse capítulo, o Rousseau vem aí, uma passagem um tanto quanto polêmica, mas que nós precisamos compreender e veremos que é algo com bastante lógica, é quando ele vai se referir àqueles que não querem abrir mão dos interesses particulares, o que vai acontecer com eles. Então, é aí que ele diz, aquele que recusar obedecer à vontade geral, a tanto será constrangido, em algumas traduções, colocado, serão forçados, aqui nessa tradução está, será constrangido por todo o corpo, ou seja, pelo soberano, o que não significa senão que o forçarão a ser livre. Então, quem, porventura, não estiver disposto a abrir mão dos interesses particulares, por exemplo, alguém tem lá uma grande propriedade, se não tiver disposto a abrir mão dessa grande propriedade, o que é interesse particular desse indivíduo, será forçado a abrir mão dessa propriedade. Por quê? Porque isso é manter a tal propriedade muito grande, muito exagerada, é ir contra a vontade geral, ao bem comum. Então, esse deverá ser forçado a abrir mão do seu interesse particular, e segundo o raciocínio do Rousseau, isso é ser forçado a ser livre, porque a vontade geral, ela remete à liberdade coletiva. Eu prejudico a liberdade quando admito que um tenha um número exagerado de propriedades e dezenas, centenas, milhares e até milhões de outros não tenham propriedade alguma, entendeu? Isso é ameaçar a liberdade. Então, se essa situação ocorrer, se alguém não quiser abrir mão dos seus interesses particulares deverá ser forçado a fazê-lo, porque isso vai de encontro à liberdade coletiva, que é algo que, a respeito do qual ele reflete o tempo todo. Então, ele vai completar aqui, pois é essa a condição que, entregando cada cidadão à pátria, o garante contra qualquer dependência pessoal. Essa condição constitui o artifício e o jogo de toda máquina política e é a única a legitimar os compromissos civis, os quais, sem isso, se tornariam absurdos, tirânicos e sujeitos aos maiores abusos. Então, se não abrirmos mão dos nossos interesses particulares, nunca atingiremos esse estágio, que, na verdade, seria um estágio, digamos assim, republicano, comunitário, de que estaríamos diante da vontade geral, que é o interesse comum, o interesse comum de todos, e não uma simples soma de simples interesses particulares. Então, eu vou parar por aqui, na sequência dessa videoaula, eu retorno, eu retorno, mas aí, para tratar do capítulo oitavo em diante, tá bom? Então, muito obrigado por agora e até breve. do capítulo rio, segura, Obrigado.